Então, essa música vai estar no nosso CD, cara, vai ser uma música nova. É compreensão minha, né? Compus quando... Quando ele tinha 13 anos, tá ligado? Na Bavária. E rola na Alemanha. Eu tomava cerveja, muita cerveja, daí eu fiquei doidão um dia lá e eu acabei compondo uma bela canção. E ele comprou esse óculos lá também. A Bavária. 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 O que é a dança que é? Pau em porca! Oh, yeah! Oh, yeah!